Oi gente, tudo bem? Se vocês já estão aqui na internet, neste YouTube há bastante tempo, com certeza vocês já ouviram falar no shampoo bomba de Monovin A. Aqui está a embalagem do Monovin A, o vidrinho. Gente, paguei R$29,90 há muito tempo atrás. Eu nem sei, deve ter aqui a validade, não sei se ainda está válido, porque, gente, faz muito tempo que eu comprei e assim, meu Monovin A está por aqui. Então ainda tem bastante para ser usado, mas eu simplesmente esqueci que eu tinha esse Monovin A e por isso que ele ficou todo tempo ali guardado no armário, socorro. E hoje, neste vídeo, eu vou explicar para vocês para que serve o Monovin A, o que ele é e como usado. Então, já chega deixando um like neste vídeo para apoiar aqui o meu trabalho no YouTube e também ajudar que este vídeo chegue a mais pessoas. E deixa também um comentário, se tu não tem o que comentar, não sabe o que deixar no comentário, deixa um emoji ou deixa a palavra Oi, Oi Lu. Porque é muito importante para mim saber que tu passou por aqui, que tu assistiu este vídeo e eu quero conhecer as pessoas que me acompanham. Aproveita também e já confere a inscrição, ativando o sininho para receber todas as notificações. Caso não receba as notificações, fique sabendo que aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta-feira ao meio-dia. O Monovin A, deixa eu dar uma aproximada, é mais um daqueles produtinhos que a gente compra nas lojas de pet, pet shop ou em agropecuária. Ele é vitamina A em óleo de amendoim, é só isso. Então, não tem nada muito absurdo, não é perigoso usar o Monovin A da forma que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? É só vitamina A em óleo de amendoim. Então, isso fez eu ficar pensando assim, quem é alérgico a amendoim, passa longe gente, tá? Não vai aí angrescar a tua saúde. Então, tem essa questão aí, tem um óleo de amendoim ali para concentrar a vitamina A. É uma vitamina que a gente compra em pet shop e ela normalmente é usada na pelagem, principalmente de cavalo, para dar aquele brilho, para dar aquela saúde, para deixar o animal bonito, para exposição e tudo mais. Então, né, alguém... Gente, já veio um bem baixinho, coisa mais linda. Bom, então alguém teve a brilhante ideia de pensar assim, e se eu colocar um pouco disso no meu shampoo? Meu cabelo vai ficar tão lindo quanto a crina desse cavalo? Então, vai ficar. Já te adianto que sim, vai ficar, dá um bom resultado. Além de dar um resultado assim, de um cabelo brilhoso, um cabelo mais forte, também ajuda no crescimento. O teu cabelo vai crescer, tu vai ver comprimento mais rápido do que o normal do teu cabelo. Se teu cabelo cresce, varia de pessoa para pessoa, uns meio centímetros, até um centímetro e meio. Não sei qual é o teu padrão aí de crescimento, mas usando o Monovinhar no shampoo, tu vai ver que o teu cabelo vai crescer além disso. Então, quem faz o shampoo bomba com o Monovinhar, tem por objetivo fazer o cabelo crescer. O objetivo principal é esse, ter cabelão, estar no projeto Rapuzel, projeto Mérida, Pocahontas, tu quer um cabelo compridão, faz o shampoo bomba com o Monovinhar. Eu demorei muito para experimentar o shampoo bomba com o Monovinhar, porque é shampoo bomba, sabe? Me remetia a coisa assim, e eu pensava, gente, não, né? Não me parece uma coisa muito segura com esse nome. E eu sempre sou a atrasada do rolê. Eu demorei para usar o Picopa Pet, eu demorei para testar o Monovinhar. Eu sempre deixo o pessoal usar, daí eu vejo se deu certo para o pessoal, e então eu experimento também. E foi assim com o Monovinhar. Quando eu vi os resultados, as gurias mostrando os vídeos de um mês de uso com o Monovinhar, dois meses de uso e aqueles cabelos crescendo absurdamente, eu disse, não, pera lá, ninguém está ficando careca, o cabelo está crescendo mesmo, eu quero, eu vou usar. E eu vou passar aqui para vocês a receitinha que eu aprendi e que deu resultados para o meu cabelo, tanto na saúde quanto no comprimento, e não me causou efeito rebote, porque tem aquela coisa assim de excesso de vitamina, pode ocasionar uma queda do cabelo e tal. Eu tenho lá minhas ressalvas quanto a efeito rebote, as minhas crenças quanto a efeito rebote, mas posso comentar sobre isso num próximo vídeo. Nesse aqui, eu vou dizer isso, ó, tu quer usar de forma segura, que não vai atrapalhar na saúde do teu cabelo e tudo mais, faz nessa medida. Para cada 100ml de shampoo, 1ml de Monovinhar. Então, tu pega a embalagem de shampoo, porque eu acabei de gravar esse vídeo aqui. Esse shampoo aqui, essa embalagem tem 200ml, então eu vou pegar 2ml do Monovinhar para pôr dentro desse shampoo. Claro, isso aqui já está acabando, é só o exemplo, né? Como que tu vai fazer para medir esses 2, 3ml? Eu tenho a seringa que vem com o Glicopampet. A seringa que veio com o Glicopampet é de 5ml. Claro, tu não vai usar uma seringa que está suja ali de Glicopampet, né? Limpa bem a seringa ou usa ela primeiro no Monovinhar. Outra coisa, eu peguei 3ml ali com a seringa e coloquei numa colher de sopa e eu vi que é mais ou menos ali uma colher de sopa, tu pode fazer isso também, tá? Ver a medida, para tu não ter que sempre depender de uma seringa. Normalmente, eu faço essa mistura nos potes de shampoos de 300ml, 400ml, os grandões. E daí eu já fico segura em usar ali uma colher de sopa do Monovinhar. Outra coisa, eu sempre quando faço isso, eu priorizo shampoos que tem a embalagem assim, transparente. Porque é legal tu ver o shampoo batizado, né? É legal e também tu vê que está bem misturadinho, né? Tu não precisa ficar toda vez que tu for usar, chacoalhar, porque ele já fica misturado. Mas é legal e para te ter certeza que ele está bem misturado, que está legal, uma embalagem transparente é de boa. Se tu gosta de um shampoo e ele não tem a embalagem transparente, o que eu te sugiro é tu fazer a transferência para uma embalagem transparente. É só isso, né? Simples assim. Tu mistura para cada 100ml de shampoo, 1ml de Monovinhar, chacoalha bem e corre para o abraço. Tu já pode começar a usar. Eu gostava de dar um tempo de pausa de 24 horas. Então, assim, eu fazia na segunda, só ia lavar o cabelo lá na terça ou quarta-feira. Daí eu dava um tempo aí de pausa para o Monovinho e o shampoo se misturarem bem e ficar bem legal. Outra coisa, é na raiz que o cabelo cresce, é na raiz que tu vai pôr o shampoo. Então, tu lava o shampoo, faz aquela massagem ali para limpar e deixa um tempinho, tá? Massageia e já sai enxaguando. Deixa ali, nem que seja um minutinho, dois minutinhos do shampoo ali na raiz, para a vitamina A do Monovinho agindo a tua raiz, né? Claro que tu vai pegar aquela espuma para o comprimento pontas e isso já vai dar aquele brilho, vai dar aquela fortalecida nos fios. Então, enxagoa e é lavar normalmente. Eu só sugiro dar esse tempinho breve aí de pausa para a vitamina A poder agir aí na tua raiz capilar. Como é uma vitamina concentrada, é muito importante seguir a receitinha direitinho. Os benefícios do Monovinho A são o crescimento capilar, o brilho para os cabelos e, muito importante, redução da queda. Eu percebi muito isso quando eu usei o Monovinho A. Diminui muito a queda capilar mesmo, além de um crescimento bem perceptível. Fortalece os fios, o cabelo fica mais brilhante. Estimula também a produção de queratina e previne a quebra. Agora, lembrando de quando eu usava o Monovinho A, realmente reduziu muito a quebra do meu cabelo, mesmo eu fazendo tudo que era química, descoloração e tudo mais. E essa produção de queratina, eu não tenho como dizer, Ah, minha nossa, eu percebi isso, porque eu não sei como é que se percebe a produção de queratina nos fios. Mas a redução da queda, a redução da quebra e um cabelo que cresce, que tu vê que tá crescendo, tudo isso eu percebi no uso do Monovinho A. Então, tô aqui com o Monovinho A, ele tá aqui, não sei o quê. Vou comprar um shampoo, porque o que eu tenho, eu já tô usando. Então, pra eu não ficar na dúvida ali de quantos ml ainda tem, quantos faltam, eu vou comprar um shampoo fechadinho e tudo mais, e já fazer a misturinha. Se vocês querem acompanhar o crescimento do meu cabelo fazendo o uso do shampoo com Monovinho A, deixem aí nos comentários que sim, eu posso trazer esse conteúdo aqui pro canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui comigo. Se tu chegou até aqui comigo, comente Monovinho A. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.